conhece, quando eu falo em 36 espécies de uso capião, hoje, nós temos pelo menos 3 projetos de lei, eu acredito que até o meio do ano que vem nós chegamos aí facilmente a 39 espécies, a 40 espécies de uso capião, existe o uso capião, que é um projeto de lei, pode ser que passe, é o uso capião de um ano, um ano, assim que de fato tivermos informação, vamos conversar sobre o uso capião também, professor, mas por que o uso capião, o uso capião é algo de invasor, nunca foi, nunca será, aprendemos errado, o uso capião é algo de construtor, incorporador, investidor, as pessoas fazem o uso capião para conseguir regularizar o imóvel, porque o inventário talvez por si só não regulariza, o imóvel não estava no pai, no nome do pai, nome da mãe, falecido pai, falecida mãe, então não adianta fazer inventário, eu vou fazer inventário para que? se o imóvel não estava no nome do pai e da mãe, é uma realidade, vício registral, o imóvel não tem matrícula, como que eu vou regularizar o imóvel sem matrícula? não existe outra forma, senão fazer o uso capião, uso capião para desmembrar a área, eu vou transformar uma matrícula em duas, a área é maior em duas, uso capião para unificar a matrícula, eu vou transformar duas, três matrículas em uma só, uso capião paroquial, uso capião interessante, a igreja católica, podemos usufruir de um uso capião próprio, todo imóvel normalmente tem a sua origem registral na igreja católica, em breve tem os livros também de direito registral, feitos com Caim, eram de outra editora, o professor trouxe, eu estou mexendo, atualizando, em breve será lançado pela editora Mizuno também, com muito carinho gente, vamos tratar desse assunto, vamos desvendar, aprofundando o que interessa, o que é importante, o que não aprendemos na graduação, muitas bobagens são faladas sobre o uso capião, só posso fazer o uso capião, o professor Júlio, o seu imóvel não ultrapassado em 50 metros quadrados, não é verdade, nós temos 36 espécies, algumas espécies de fato exigem esse limite de metragem, professor Júlio, só posso fazer o uso capião, se eu não tenho outros imóveis no nome, algumas espécies, como as espécies constitucionais ou especiais, concordo, você não pode ter outro imóvel no nome, mas nós temos diversas espécies, pelo menos 27 espécies, que permitem, você ter vários imóveis no nome, você ter, talvez, outras ações do uso capião no nome, então muita bobagem é falada, muita bobagem é falada, para pensar em uso capião, eu preciso pensar no que? 3 pressupostos, 3 pressupostos fáticos, posse, que pode ser direta, indireta ou alternada, direta, eu moro, tenho comércio, posse alternada, eu tenho a chave no bolso, eu tomo conta, faço manutenção, mas não uso, essa posse alternada também permite eu fazer uso capião, existe ainda a possibilidade de fazer uso capião com a posse indireta, eu alugo, empresto e faço uso capião, existe essa possibilidade de fazer uso capião com a posse indireta, então nós temos diversas situações que nós podemos usufruir para usar esse importante instituto, quando eu falo de uso capião, outra situação importante tem a ver com o princípio da função social da propriedade, quem tem a posse, cumpre a função social da propriedade, então tem uma ligação direta com a função social da propriedade, a posse pode ser direta, indireta ou alternada, a posse pode ser somada, eu compro a posse da Nicole, a Nicole tem 10 anos de posse, um imóvel irregular, compro a posse dela, pago ela, não comprei a propriedade, ela não tem a propriedade, eu faço uso capião no meu nome, com um dia de posse, essa questão chama soma de posse, pode ser originária ou pode ser derivada, e as pessoas não sabem trabalhar com isso, a grande cereja do bolo é a cláusula de soma de posse, nós temos um artigo, 1243 do Código Civil, que trata da soma de posse, pode ser originária ou derivada, eu posso comprar da Nicole, posso fazer os capéus no meu nome com um dia de posse, depois eu regularizo o venda por Rafael, e o Rafael compra a propriedade, muitas pessoas ganham muito dinheiro nesse país, trabalhando com isso, investidores de posse, compra imóvel irregular, vende, regulariza e vende, vende regularizado, a soma de posse pode ser originária ou derivada, surge um julgado do STJ, que fala, que esclarece, que eu posso fazer uso capião e ainda complementar a posse no decorrer do processo, olha só que interessante, uso capião de herança, ah professor Júlio, não posso fazer uso capião de herança, objeira de herança, pode sim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu essa questão, eu posso e devo fazer uso capião de herança, quando eu tenho a posse exclusiva, basta eu ter os requisitos, posse, mas pacífica, lembra o nome, e também a posse exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel, a posse é aprovada, gente, através de vários documentos, conta de água, conta de luz, energia, a posse é aprovada através de declarações, correspondências, fotos, imagens, filmagens, contrato de prestação dos serviços, recebidos, notas fiscais, coletim de ocorrência, multa ambiental, a posse pode ser aprovada de várias formas, estou falando de provas documentais, lembrando que nós temos as provas orais também, o Código de Processo Civil, em breve o professor também vai lançar um livro pela Editora Mismo de Processo Civil, tema que eu gosto muito e tenho a oportunidade de lecionar já há muitos anos, nós temos duas provas no Brasil, as provas orais e as provas documentais, prova documental, eu tenho a documental em sentido estrito, qualquer papel, tudo que é palpável, tudo que é papel serve para uso campeão, conta de água, luz, energia, IPTU, ITR, eu posso usufruir também de outras provas documentais, como pericial, e tendo uso campeão obrigatoriamente, o juiz vai nomear um perito para fazer um laudo pericial, posso usufruir de outra prova também, que é a inspeção judicial, eu peço que o juiz vai até o local, ou o oficial de justiça, eu recolho a guia de diligência oficial de justiça, eu consigo aproveitar, gente, as provas orais de diversas formas, a própria ata notarial, do direito registral, direito tão gostoso de estudar, a ata notarial específica para aprovar uso campeão judicial, tem a ata notarial específica para uso campeão extrajudicial, que é outra, tem que respeitar o provimento 65, mas eu também posso embasar meu uso campeão com provas orais, solicitando uma audiência de instrução ao julgamento, apresentando o depoimento pessoal das partes, os autores, lembrando que ele diz consórcio necessário, também eu preciso e devo apresentar testemunhas quando tem uma audiência de instrução ao julgamento, cuidado, pedir uma audiência de conciliação seria uma aventura jurídica, um erro grotesco, por quê? Quando eu falo de audiência, de conciliação, não é a regra do uso campeão, nós temos que lembrar que o uso campeão não tem réu, é uma ação declaratória, muitos advogados e advogadas colocam réu em face, contra, está errado, erradíssimo, professor, mas eu achei o modelo no Google assim, achou o modelo errado, pensa comigo, uso campeão é o quê? Uma ação declaratória, declaratória, não tem réu, uso campeão é uma ação declaratória, ou seja, não tem réu, quando eu coloco o réu no uso campeão, a peça, a montagem da peça, a estrutura fática, está errada, está errada, existe um erro processual, uso campeão é uma ação declaratória, tanto é com o nome correto, quando eu vou fazer a ação de uso campeão, é a ação declaratória de uso campeão tal, cuidado, não fique em cima do muro, eu corrijo muitas peças de uso campeão e muitos advogados colocam lá, ação de uso campeão, conforme código civil, não, conforme artigo tal, conforme jurisprudência, doutrina, e sempre utilize o uso campeão específico, tem 36 espécies, no mínimo, hoje, vai ter mais, logo, logo, cuidado, hein? Quando nós falamos de uso campeão, o básico, o primeiro pressuposto que nós temos que ter é a posse, pode ser direta, indireta, alternada, pode ser somada ou complementada. O segundo requisito, pressuposto, essa aposta tem que ser manse pacífica, manse pacífica eu provo através das certidões do tributor cível, certidões do tributor cível, certidões da esfera estadual e da esfera federal. Quando eu falo das certidões do tributor cível, hoje eu consigo com facilidade, né, gente? No passado, nossa, você pegava fila, tinha que ir no fórum, hoje você consegue tudo pela internet, e são essas certidões que vão provar que o autor da ação de uso campeão não foi processado e que eu não processei alguém. Lembrando que são ações possessórias e ações petitórias. Ações possessórias, eu estou falando da ação de integração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório, e quando eu falo das ações petitórias, eu estou falando das ações de domínio, que exigem registro, reivindicatória, ação de emissão da posse, vou mandar um abraço especial aqui para a Dalila, que está assistindo, é uma pessoa muito especial, sabe por quê, gente? Eu vou contar, porque ela é minha mãe, ela está aqui, está assistindo, estudiosa, estudadora, parabéns, Dalila. Vamos lá, gente, olha só, quando nós falamos de uso campeão, nós precisamos entender, sim, de fato, que uso campeão é uma forma originária de adquirir propriedade, nós temos a forma derivada, a forma derivada é a forma das transações imobiliárias, a compra e venda, eu compro um imóvel, compra e venda, forma de adquirir propriedade derivada, pode ser compra e venda, artigo 108 do Código Civil, toda transação imobiliária tem que ser feita a partir de uma escritura pública, que é feita pelo tabuão de notas, que vai conferir se recolheu o ITBI, e eu vou registrar no cartório de imóveis. Depois, nós temos também a possibilidade de fazer o compromisso de compra e venda, compromisso de compra e venda, estou comprando algo que existe, pode ser um imóvel usado, existe ainda a possibilidade de eu comprar também, através de sessão de posse, sessão de lixo possessório, é a compra e venda dos imóveis regulares, muito advogado que não é da área, não é estudioso igual você, que está participando do workshop, tudo é compra e venda, tudo é compra e venda, o Ivan, que está aqui, o aquele Ivan Delfino, baita corretor, baita advogado, está aqui, ele sabe disso, quantos colegas advogados, tudo é compra e venda, compra e venda, compra e venda, não é, na verdade, quando eu falo de compra e venda, é pagamento à vista, promessa, estou comprando imóvel na planta, compromisso, estou comprando um imóvel, mas tenho a obrigação de fazer, cuidado, a posse em uma espacífica, é a posse que eu não processei ninguém, também não fui processado, isso eu provo através de certidões tribunals cível, com muita facilidade, esfera estadual, esfera federal, existe ainda a possibilidade, da gente usar, também, outras certidões, certidões de objeto pé, breve relato, quando o processo é positivo, para explicar melhor, no uso campeão, eu preciso ter três requisitos, nós falamos de dois, posse, manse pacífica, e o terceiro requisito, essa posse tem que ser com animus dominim, o animus dominim é a alma de dono, é a alma de dono, o que é a alma de dono? a vontade de ser dono, quando eu faço manutenções no imóvel, quando eu faço benfeitorias, quando eu cuido desse imóvel, é sinal que eu me tornei proprietário, a senhora da Lila que está aqui, ela é proprietária da casa, já é 50%, mas é tudo, porque tem a alma de dona, animus dominim, é uma realidade, olha só, quando nós falamos aqui, sobre o uso campeão, eu preciso sim, ter posse, manse pacífica, e animus dominim, é o básico, a peça, endereçamento, sempre eu vou trabalhar, de fato, com as várias instituições públicas, a legislação brasileira, deixa muito claro, que eu vou usufruir, sempre de uma vara especializada, então, vara especializada, que eu vou usar, várias instituições públicas, quando não tem, a vara civil, eu particularmente, não gosto muito, eu falo que a vara civil, é 880, é uma vara muito competente, é uma vara que, quem faz tudo, acaba não fazendo muita coisa, eu sou muito fã da especialização, você atuar no mesmo código, é uma coisa, o professor é, assessor da procuradoria, sou advogado, professor de direito civil, processo civil, mas é o mesmo código, sou muito atuante, fortemente no direito imobiliário, mas o código mesmo, atuo no direito de família, agora, você atuar em códigos, totalmente diferentes, é complicado, você atuar na trabalhista, e no direito civil, não combina muito, direito previdenciário, direito civil, criminal direito civil, não tem liga, são códigos processuais, materiais diferentes, é complicado, o professor até tem uma atuação, na área do direito médico também, mas, lembrando que é código civil, gosto muito do direito eleitoral, porque, exerço uma função de conselheiro, função de confiança, como juiz arbitral, e também, de procurador, mas, é diferente, é uma lei esparça, é um estudo à parte, agora, quando você, estuda, tenta se especializar, em áreas que tomam diferença, é complicado, vamos lá, vem comigo aqui, o que eu quero trazer para você, de interessante, dentro desse sistema, a peça, então, começa com endereçamento, muito cuidado, qualificação, é de consórcio necessário, uso campeão, não tem réu, ok, não tem réu, fazer a peça com réu, está errado, pode ser que ocorra oposição, alguém se habilite no uso campeão, ou com teste, após a citação, é diferente, aí o processo se torna litigioso, aí pode sim ser pedido, agendado uma audiência de conciliação, mas até, no primeiro momento, seria incompatível pedir essa audiência, porque o processo do uso campeão, sempre vai, nascer como um processo consensual, atenção aqui, quando nós falamos aqui da peça, sempre trabalhar com preliminares, justiça gratuita, antecipação da perícia, averbação premonitória, pedir para marcar o uso campeão na matrícula, talvez prioridade processual, pré-questionamento, agendamento de uma audiência de instrução e julgamento, uma inspeção judicial, tem muita coisa que eu posso trabalhar em preliminar nessa peça, o pessoal está tratando agora das questões processuais, tá bom, fatos, os fatos, sempre provar os pressupostos, posse, posse pacífica, posse exclusiva, gestão exclusiva, função social da propriedade, fundamento, não fique em cima do muro, trabalhe com o uso campeão que você escolheu, é o 1238 do Código Civil, vai trabalhar, é o 1242, vai trabalhar com ele, não pode ficar em cima do muro, cuidado, nós temos um novo conceito de posse, inclusive tem um livro bom para sair, que é o livro Posse e Propriedade, esse livro você vai adorar, em breve estaremos lançando aqui com a editora Mizuno, esse livro explica o novo conceito de posse, a partir do enunciado 492, da 5ª Jornal de Direito Civil, a posse passou a ser um direito sui gênesis, um direito totalmente autônomo, então é um conceito novo, temos que usar, tem a Suma 237 do Supremo, podemos usar o uso campeão com matéria de defesa, isso é importante também, usar a descrição, localização do imóvel, para que eu consiga o registro eficaz, valor da causa do uso campeão, sempre gente, é o valor venal, do IPTU e ITR, cuidado com os pedidos, temos que pedir perícia, citação dos confrontantes, vizinhos, confinantes, lá direita, lá de esquerda e fundos, alguns estados, o vizinho da frente, que é a citação frontal, porque o vizinho da frente é fofoqueiro, se tem alguém que sabe da tua vida, é o vizinho da frente, concorda? Eu acho que está correto se está o vizinho da frente do uso campeão, em alguns estados isso é exigido, em outros não, porque o vizinho da frente ele sabe se você mora ali ou não, às vezes do lado ele não sabe, mas da frente ele sabe, está olhando na janela ali, você chega, hum, não é isso? Então, citação frontal, vamos lá, olha só, quando eu falo dessa peça, bem feita, bem estruturada, eu não posso esquecer da citação dos vizinhos, confinantes, mas também a citação, gente, isso é muito importante, e muito necessário, a citação do último proprietário que continua matrícula, ou seus respectivos herdeiros, não posso esquecer de pedir a manifestação, o MP, o Estado, o Município, a União, manifestação, o nome é outro, cuidado, saiba fazer o pedido do uso campeão, requer a procedência de ação para a elaboração de um mandado judicial enviado ao cartório, o Brasil que atua, o professor Júlio que atua no Brasil todo, fazendo uso campeão e dando aula, tem muitos cartões, cartórios que travam, porque o juiz dá a procedência de ação do uso campeão, mas não manda, o mandado judicial, ou não os pede para você enviar para o cartório, nada acontece, o sistema não é integrado, e cuidado, explique para o seu cliente que a regularização registrar é uma coisa, a regularização administrativa é outra, muitas pessoas, o leigo, e pior de tudo, o advogado, acha que regularizou no cartório, vai regularizar na prefeitura, não tem nada a ver uma coisa com a outra, são regularizações diferentes, falei aqui que o uso campeão poderá ser usado em matéria de defesa, você pode trabalhar o uso campeão em matéria de defesa, e por favor, nunca, jamais, promete para o professor Júlio, olho no olho, vem comigo, presta atenção, jamais você vai usar o uso campeão, numa reconvenção, isso não existe, é até engraçado, já pensou, você está sendo processado, reintegração de posse, faz uma contestação, e joga o uso campeão lá dentro, fala, juiz, a reintegração tem que ser procedente, e olha, já aproveita, e já fala que eu sou proprietário agora, existe isso, eu trabalho com o uso campeão em matéria de defesa, com a suma 237, faço o uso campeão, distribuo, a hora que eu sou processado, arbitramento de aluguel, reivindicatória, ação de reintegração de posse, eu vou usufruir do uso campeão em matéria de defesa, mas dentro da contestação, então não se usa o uso campeão, não se faz o uso campeão, jamais, dentro de uma reconvenção, é errado, não existe esse pedido, é incompatível, uso campeão com leitinade ativa do espólio, outro absurdo, uso campeão é de posse, posse tem posse quem é vivo, não quem é morto, cuidado, cabe o uso campeão de pessoa jurídica sim, muito comum no Brasil, então, algumas dicas importantes para te ajudar, vamos deixar de lado a parte processual, falei para você que esse workshop ia ser maravilhoso, tenho certeza, do que eu falei aqui, você já aprendeu pelo menos muita coisa, nós vamos continuar esse workshop, para poder aprofundar as 36 espécies de uso campeão também, vamos lá, quero trazer algumas questões, agora jurisprudenciais, práticas, como é o nome do nosso workshop, nós temos alguns julgados importantes, que nos interessam, e muita gente não sabe, então vamos juntos agora, primeiro julgado que eu trago para você, é o julgado, da possibilidade do uso campeão urbano, esse uso campeão é do 183, e também 1240 do Código Civil, nós sabemos que o uso campeão urbano, é até 250 metros quadrados, o imóvel não pode ser superior a isso, mas nós temos julgados interessantes, e eu quero trazer para você, o STJ trouxe grandes inovações, jurisprudência nova, e eu trago para você com muito carinho nessa aula, nós temos o julgado, que é o julgado 1818, anota aí, julgado, RESP, Recurso Especial, 1818, 564, 1818, 564, na época, o ministro Moura Ribeiro, é do STJ, ele explicou nesse julgado, que o uso campeão, está claramente vinculado, à função social da propriedade, pois reconhece, a prevalência da posse, adequadamente exercida, sobre a propriedade, desprovida de utilidade social, permitindo assim, a redistribuição de riquezas, com base em interesse público, por que eu estou falando, desse julgado, porque tem muita gente, que contrata um advogado, o professor atua, fazendo o uso campeão, mas atua também, fazendo muita contestação, em defesa, oposições contra o uso campeão, e o advogado percebe, gente, que não sabe fazer defesa, o uso campeão, 99% não sabe, discute questões emocionais, questões que não tem nada a ver, com os pressupostos, esse julgado, ele é muito importante, por que? O uso campeão, ele é de interesse público, passou a ser interesse público, para regularizar o imóvel, esquece essa questão de invasor, o uso campeão, não tem nada a ver com isso, nós temos três formas, de regularizar imóveis no Brasil, judiciais, extrajudiciais e administrativas, o uso campeão, se encaixa no judicial, extrajudicial e administrativo, nós temos três procedimentos, o uso campeão, judicial, como nós já conhecemos, extrajudicial, como inventaram para nós, o uso campeão extrajudicial, o professor foi o segundo advogado, no Brasil, a fazer o registro, do uso campeão extrajudicial, se você digitar, você vai achar a matéria, na carta forense, vai achar na tribuna do direito, vai achar no Estadão, vai achar na revista Veja, vai achar matérias no SBT, na Globo, o professor foi o segundo advogado, no Brasil, a fazer a regularização, de imóveis, através do uso campeão, extrajudicial, quando eu falo, de uso campeão extrajudicial, se desse gente, eu só usaria ele, mas não dá, não dá, e vendem para nós, na internet, cursos, que você vai ficar milionário, você vai ganhar dinheiro, o tempo todo, forçam a barra, numa situação que não existe, não existe, porque de cada 100 casos, do uso campeão, 99 ou 98, são casos de uso campeão, judicial, e te falo mais, desses dois que sobraram, 98, sobrou dois, um é reúrbi, ou seja, a regularização, através de uso campeão administrativo, que às vezes, é mais eficaz, do que propriamente, uso campeão extrajudicial, a ideia do uso campeão extrajudicial, não é ruim, é ótima, mas não dá para a gente usar, porque os clientes, quando nos procuram, não tem documento, o cliente, quando nos procura, é uma questão polêmica, tem a ver com inventário, já tem litígio, tem cartório, não pode ter litígio, tem menor, tem incapaz, o próprio cartório da cidade, é conservador, tanto o tabuleão, como o registrador, então cuidado, tá bom, cuidado, cuidado que falam muita besteira por aí, o YouTube é fantástico, você estuda muito, consegue estudar muita coisa, mas você precisa ver, o que você está vendo, muita gente falou besteira, em relação a tudo, cuidado, cuidado, inclusive, tivemos aí uma pessoa, no Brasil, que gravou lá sobre chia, toma uma colher de chia todo dia, só que eu fui ver outra reportagem, faz mal, então, uma orientação errada, então tem muita coisa que a gente aprende errado, hoje na internet, porque o acesso está fácil, liga a câmera e sai falando, mas a pessoa não tem uma história por trás, especialização, de obras, de aulas, a pessoa, ela inventa uma especialização, sou especialista, que nem o presidente lá, que falou, sou, autoproclamo presidente, isso é perigoso, perigoso, cuidado, vamos lá, mais um julgado importante, quero falar com você, anota aí também, vamos lá, especialização forte, é prática de uso campeão, quero convidar você a ler meus livros, uso campeão, da editora Mizuno, esse livro aqui é fantástico, nós ganhamos várias referências, inclusive, eu preciso mandar para a editora, a OB indicou esse livro, a OB de São José do Rio Preto, a OB de São Paulo também, de Distrito Federal, nós temos várias premiações, e várias indicações, recomendações, eu fico muito feliz por isso, muito feliz por isso, lembrando que o professor tem o outro livro maravilhoso, de uso campeão, que é o uso campeão extrajudicial, só que eu também falo nesse uso campeão, da advocacia extrajudicial, e tem muitos outros livros, que vão chegar, que você vai adorar também, esse é o livro de Direito Imobiliário de Azê, segundo pesquisas, hoje já é um dos livros mais conhecidos, no Brasil, de Direito Imobiliário, eu fico muito feliz, quando eu começo um congresso presencial online, as pessoas puxam da mochila, da mala, esse livro, isso hoje é frequente, então, eu fico muito feliz, é um livro que foi feito, pensado com muito carinho, para ajudar você, é um dos livros mais atualizados, em breve tem o tratado de Direito Imobiliário também, então, estuda gente, estuda que a vida muda, eu quero convidar você, a fazer meus cursos, as pós, tem o meu curso, de Direito Imobiliário, aqui na Editora Bisuno, então, depois você acessa lá, está à sua disposição, quem quiser conhecer também, a faculdade ISO, www.portaliso.com.br, www.portaliso.com.br, é uma faculdade, essa faculdade tem cursos de pós, cursos práticos, online e presencial, eu sou coordenador da pós-direito imobiliário, da pós-direito civil e processo civil, e da pós-direito registral notarial, sou o coordenador efetivo pedagógico, da instituição, da faculdade, então, quem quiser conhecer, tem várias pós-graduações, um preço bem legal, online, bem bacana, www.portaliso.com.br, entra lá, gente, com muito carinho, tem que estudar, hoje não dá para ser clínico geral, hoje não dá para atuar em todas as áreas, quem faz isso, corre risco de errar, quem faz isso, o cliente não quer saber, não quer, o Delfino está falando aqui, que já fez as duas pós, Delfino, ótimo, agora faz de processo civil, Delfino, não para de estudar, e vai ter a pós-dioscapião, pós-dioscapião, direito condominal, acho que já foi lançada, se eu não me engano, a pós-de-locação, com muito carinho, gente, estuda que a vida muda, isso é muito importante, vamos lá, vamos dar continuidade então, o que eu quero falar para você, e isso é muito importante, usocapião, assim como o conceito de posse mudou, então nós temos que acompanhar, existem muitas novidades, mudou, o conceito de posse é outro, a posse era direitos reais, a partir do enunciado 492, a posse passou a ser um instituto sui generis, um direito autônomo em relação a outros direitos, então muita atenção em relação a isso, volto aqui, vem comigo, RESP 1777404, 1777404, esse é o número do RESP, RESP é o recurso especial, julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça, também um julgado muito interessante, que eu trago para você, o Supremo Tribunal de Justiça, trouxe sim a possibilidade, esclareceu, que em relação a outros dispositivos legais, que abordam o usocapião, de usocapião urbano, a ministra Nancy, na época destacou, em seu voto, nesse RESP 1777404, a importância da lei, 10.257 de 2001, do Estatuto da Cidade, que trouxe esclarecimentos adicionais, sobre quem pode se valer, do Instituto, veio também a regulamentar o texto constitucional, e nessa regulamentação, os legitimados ao usocapir, são possuidores individualmente, ou, em leites consórcios, possuidores em composse, até a associação de moradores, regularmente constituída, na qualidade de substituta processual, então, esse julgado chamou a atenção também, por quê? Porque pessoa jurídica pode fazer usocapião, pessoa jurídica pode fazer usocapião, o Instituto Alvo, frequente das discussões de usocapião, se a pessoa jurídica pode ou não pode, esse julgado deixou claro que sim, então, uma questão importante também, sobre a possibilidade, a possibilidade também, de fazer usocapião, do uso simultâneo do imóvel, para moradia e comércio, que em regra, lá no passado, comprometia, o usocapião especial, inclusive, eu quero convidar a todos, o professor gravou, a aula vai ao ar, na TV Justiça, sábado, o professor vai dar aula, quatro horas em seguida, foi gravado o curso, no Saber Direito, então, estou no Saber Direito, hoje, tem uma entrevista com o SBT, convido você a participar também, essa entrevista bem bacana, e também convido a você, o professor vai ter uma participação, no programa, de sábado, da Globo, eu não sei se esse sábado, ou outro, já foi gravado, que é o programa, em casa, é de casa, o professor também gravou, então, em breve, também vai estar à sua disposição, com muito carinho, para você assistir, tá bom? A entrevista, eu falando de regularização de imóveis, e direito registral, convido a você, e nós vamos ter uma live, também, na semana que vem, uma live, o ministro, o Alexandre Moraes, nos convidou, para fazer uma live, nós vamos fazer uma live, falando sobre a efetividade da posse, então, uma live bem bacana, eu convido você também, tá bom? Vamos lá, vamos juntos aqui, esse julgado, então, é muito importante, cabe um escapeão de imóvel misto, ou seja, com uso simultâneo, comércio, comercial, e também moradia, trago para você o RESP também, 1361-226, a terceira turma, considerou ser possível, o reconhecimento, da uso escapeão de bem imóvel, se o requisito do prazo, for alcançado, durante a tramitação do processo, foi um grande avanço, é a chamada pós-complementar, então, anota esse RESP aí, o RESP, Recurso Especial 1361-226, 1361-226, da terceira turma, considerou ser possível o escapeão, usando a posse, dentro do processo do escapeão, no passado, você tinha que fazer o escapeão, e a posse, já existia, de fato, já foi constituída, para que eu possa fazer o escapeão, esse é o entendimento do passado, hoje não, hoje eu faço o escapeão, se me falta dois anos de posse, daquele o escapeão que eu escolhi, escolhi, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, eu consigo usufruir desse julgado, o julgado 1361-226, da terceira turma, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que considerou que o prazo para o escapeão, pode ser reconhecido, no curso do processo judicial, então, isso muito interessante, muito importante, inclusive o ministro, o Ricardo Vilas Boas Cueva, trouxe essa definição, muito interessante, inclusive nós temos um evento, com o ministro Carlos, o Ricardo Vilas Boas Cueva, que será no mês de novembro, eu, ele e a ministra da Ancina, nós vamos participar de um evento, juntos, também tem o professor Rui Costa, é um evento muito bacana, também ficará à disposição, na TV Justiça, tá bom? Muito legal, que é a mesa redonda. Vamos lá, olha só, eu quero trazer para você também, dentro dessa situação, desse estudo, da pós-complementar, no decorrer do processo, eu quero trazer para você, o julgado, o julgado, já trouxe, na verdade, que é o RESP 1361-226, mas eu quero falar com você, sobre o enunciado 4697, da quinta jornada, de direito civil, então, nós temos também, nesse enunciado, da quinta jornada, de direito civil, 497, o enunciado importante, de direito civil, também esclareceu, que o prazo, na ação do ex-capião, pode ser completado, no curso do processo, ressalvadas as hipóteses, de má fé processual, tá bom? Então, isso é importante também. Vamos lá, aquisição de metade do imóvel, não impede, o ex-capião especial urbano, é também um julgado novo, então, anote aí, julgado, 1909-276, tá? 1909-276, o que o professor está fazendo hoje, nesse curso de prática aqui, gente, se você estudar, talvez, 30 dias, 24 horas, você não teria, não teria, tanto conhecimento, como você está adquirindo, nesse workshop, verdade, porque eu separei os principais julgados, os mais recentes para você, só isso, meu presente para você, só isso, então, gente, com muito carinho, com muito carinho, quero muito que você acompanhe aqui, anotando, anotando, volta a falar, nós vamos ter a pós-graduação só de ex-capião, só de ex-capião, e vai ter a pós-graduação só de ex-graduação de imóveis, a escola supermeritária, ela decidiu criar cursos para micro especialização, para você só falar daquilo, para você ficar craque naquilo, tá? Então, a ideia é essa, por isso eu quero que você entre lá no site, www.portaliso.com.br, para acessar as pós-graduações, e principalmente essas novas pós-graduações, tem até a pós-graduação, gente, muito legal, e gente, entra no site da Editora Mizuno, muitos livros, a Editora Mizuno, faz um trabalho de qualidade, com amor, com carinho, preço acessível, então, entra lá, não só os meus livros, mas de outros autores também, o meu livro de Direito Mulher de Azê, Uso Capião, se você quer ver um livro muito legal para você estudar, é o Direito Civil, o Manual Doutrinário e Jurisprudencial, é um livro de Direito Civil completo, fantástico, para você estudar da Editora Mizuno, então, entra lá, tem o meu livro de inventário, em breve, tem o livro de planejamento sucessório e proteção patrimonial, tem o livro de contrato de gavetas, instrumentos particulares, em breve, teremos o livro de contratos imobiliários, já está na produção, então, tem muita coisa boa, por parte desse humilde autor que fala, e de outros grandes autores, maravilhosos autores, que são também da Editora, tá bom? Então, bacana, vamos lá, vamos juntos aqui, o que eu quero falar para você nesse momento, quero falar para você desse julgado, vem comigo aqui, presta atenção, vamos lá, vem comigo, o julgado, 1909-276, o relator, ministro, Ricardo Vilas Boas, Cueva, que nós vamos dar uma palestra juntos, bem interessante o evento, uma mesa redonda, ele observou muito bem, que a jurisprudência do STJ, admite a uso campeão, de bem condomínio, desde que o condomínio, exerça a posse com exclusividade, e eu quero trazer para você, que para ele, para a corte, essa interpretação se aplicava ao caso, em julgamento, nesse resp, que eu te falei, 1909-276, por que, professor Juro? Porque eu exerci, era uma posse em condomínio, ou seja, várias pessoas exerciam a posse, mas, parte dessa família, exercia a posse com exclusividade, então, a posse com exclusividade, gestão exclusiva da posse, gerou sim, a possibilidade de uso campeão, então, um julgado que a gente precisa ter, anotado, uma carta que nós temos na mão, uma carta importante, mais uma situação, quero trazer para você também, uma situação importante, a uso campeão, ela sempre foi objeto de dúvida, se cabe ou não cabe, em relação ao FTEU, tema importante, né, nós temos em mente, gente, que o uso campeão é para imóvel, é uma ignorância total, porque o uso campeão serve para bens móveis também, quando o despachante não consegue consertar, fora consertar, o documento de um carro, o uso campeão é uma saída, tem o Luiz Cláudio Piolho, tem Piolho no nome, tinha que mudar o nome, né, ele não conseguia arrumar o carro, arrumar o carro, arrumar o carro, a questão documental, o despachante não conseguia, fizemos o campeão do carro, ganhou, resolveu o problema, então, o uso campeão, o instituto, pode ser utilizado para bens móveis e imóveis, no caso do imóvel, nós temos que lembrar, que não é só pedir o uso campeão, da propriedade, ou seja, da posse para transformar em propriedade, para requerer a propriedade, melhor falando, eu posso pedir para concessão do direito de uso, eu quero o uso campeão para o direito de uso, o imóvel é da Marinha, o imóvel é público, mas eu quero o uso campeão do direito de uso, pode ser uma saída, outros termos são usados, então, nós precisamos tomar cuidado, o instrumento é muito importante, serve para regularizar imóveis, serve para unificar áreas, para desdobrar, serve para consertar sobreposição de matrícula, tanto no imóvel rural, urbano, comercial, litorâneo, é possível gente, uso campeão até de avião, barco, então, precisamos estudar melhor esse tema, muito mal estudar na graduação, muito mal estudar na graduação, quantos clientes eu atendo aqui no escritório, ou na procuradoria, que você vê que passou por 3, 4, 5, 6 escritórios, e só escutaram bobagem, esses escritórios perderam o potencial cliente, e perderam a possibilidade de ajudar esse cliente, cuidado, tá bom, vamos lá, quando eu falo aqui da ação, de uso campeão, a pergunta que é feita, é viável se a Enfiteuse não for registrada, então vamos explicar, a quarta turma, gente, por maioria dos votos, entendeu que é possível a ação de uso campeão, do imóvel, urbano, na hipótese que eu mesmo convencionado, a constituição de Enfiteuse, que é uma questão de vínculo com a Marinha, com a União, a Enfiteuse tem sim a possibilidade de usufruir do Instituto, a constituição de Enfiteuse entra, de fato, numa situação atípica, é claro, mas eu posso, entre Enfiteuse e o possuidor e o proprietário, o título respectivo, eu posso, uma vez que ele não tenha sido levado a registro imobiliário, para o entendimento do Supremo, esse entendimento novo, que eu vou te passar o respiro já já, para o colegiado, nossa alta corte, o registro é um pressuposto de existência para a maioria dos direitos reais, e a sua falta impede a configuração da Enfiteuse, ainda que durante anos, caso tenha havido pagamento do foro e tenha sido exercido o direito de resgate, e diante disso, o pensamento, a decisão, que inexistindo uma efetiva relação de direito real, entre o senhorio direito e o foreiro, a turma avaliou naquela época, que não há impedimento, a aquisição originária da propriedade, pelo possuidor, ou seja, o campeão, o caso, foi muito discutido, saiu na televisão, o caso teve origem, em ação proposta, por um casal, que alegava ter a posse mans pacífica, do terreno foreiro, por 20 anos, tendo sido realizado o resgate da Enfiteuse, então, a sentença na época, considerou o pedido improcedente, o Tribunal de Justiça de São Paulo, manteve a decisão, ou seja, o autor da ação, o campeão, foi ganhar em terceiro grau, por isso a gente não pode desistir, não pode desistir, ao analisar justamente esse recurso, que eu vou te passar, anote aí o RESP 1228615, 1228615, o relator do voto, prevaleceu no julgamento, do ministro Luiz Felipe Salomão, inclusive, o ministro Luiz Felipe Salomão, foi muito criticado na época, mas, de fato, a situação, gerou uma jurisprudência forte, então, merece sim, essa anotação, é muito importante, muito eficaz, outro julgado recente, que eu trago para você, dentro desse curso de alto nível, aqui do workshop, a ideia é trazer as novidades, cabe o campeão extraordinário, gente, em área inferior, ao módulo urbano, ontem, eu atendi um cliente, a respeito de uma situação dessa, há uns 10 dias atrás, fiz uma mentoria, para um aluno, um advogado, corrigindo a peça dele, esse entendimento mudou, então, cuidado, anote o RESP, aí, o RESP, que é o número 16, 1667843, anote aí, 1667843, e anote também, o RESP, 1667842, os irmãozinhos, 1667843, 1667842, anote aí, por que, gente, porque, nós estamos falando, sim, de uma mudança, importante, existir, aí, a dificuldade, existia, a negação, do uso campeão, em situações, de área inferior, ao módulo rural, urbano, e mudou, mudou, sobre o rito, dos recursos, repetitivos, né, inclusive, o tema, é o 985, 985, anote aí, tema, 985, dos recursos, repetitivos, a segunda sessão, estabeleceu, que o reconhecimento, da uso campeão, extraordinária, mediante, o preenchimento, de seus requisitos especiais, não pode, ser impedido, em razão, de área, discutida, ser inferior, ao modo, estabelecido, em lei municipal, tá, então, fica claro isso, para o relator, gente, dos recursos especiais, que eu passei para você, 1667843, vez, em 1667842, o Luiz Felipe Salomão, se o legislador quisesse, definir parâmetros mínimos, para uso campeão de área urbana, ele teria feito, na forma espessa, no código, então, acho que foi muito assertivo, o ministro Luiz Salomão, nesse julgado, o ministro citou, também, uma decisão do Supremo, do STF, que foi o RE, RE, recurso extraordinário, né, gente, afronta, afronta a Constituição Federal, recurso extraordinário, afronta a lei federal, recurso especial, nós temos a alta corte, e existe essa direção, conforme a afronta, por isso, eu falo que o recurso, o recurso especial extraordinário, já não discute mais a matéria, discute uma relação, de afronta, a lei federal, ou a Constituição Federal, mas, interessante, muito importante, que o Supremo Tribunal Federal, o STF, no recurso, no recurso extraordinário, o 422.349, de fato, não, 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 não verificou, a inconstitucionalidade, na lei, municipal, que fixou, o módulo oral, em área superior, a 250 metros quadrados, desde que, não impeça, o particular, aquisição, no direito de propriedade, de uma área maior, no caso, de órgão, de controle, não, de controle, a não questionar, a aquisição, no prazo legal, então, foi um julgado, muito interessante, muito importante, por isso, eu quero que você anote, então, você tem, várias informações, para notar, tem que anotar, primeiro, o título, cabe usar o papel extraordinário, em área inferior, ao módulo real, aí, eu venho, com baita fundamento, workshop, de alto nível, a ideia é essa, trabalhar com justiça, provar o que o professor Júlio fala, sempre, com respeito, a você, meu ouvinte, quero convidar a todos, que se inscrevam, no meu canal do YouTube, também, gente, quem não se inscreveu, se inscreva, professor Júlio César Sanches, nós estamos batendo, 188 mil inscritos, nós vamos chegar, facilmente, se Deus quiser, vamos chegar a 200 mil, no final do ano, então, é muita gente escrita, mais de milhões, de visualizações, fico muito feliz, então, se inscreva no canal, professor, professor Júlio César Sanches, quero convidar a todos, também, quem quiser participar, do grupo de estudos, hoje tem, hoje tem grupo de estudos, o professor tem um grupo de estudos, toda quarta-feira, online, quem quiser participar, entre em contato, com a Maria, do escritório, se você digitar, Júlio César Sanches, no Google, ou o meu site, www.professorjuliocesarsanches.com.br, tem o telefone do escritório, acho que é, 11, 20615649, e você fala com a Maria, que quer fazer parte, do grupo de estudos, toda quarta-feira, online, tem o presencial, mas o presencial, tem fila de espera, não cabem mais pessoas, as pessoas ficam de pé, então, não dá mais para fazer presencial, porque não tem, tem uma fila de espera, e o professor tem, não dá, estou cuidando, cuido dos filhos, quero cuidar um pouquinho da saúde, então, não dá para eu criar um outro dia, fora o meu compromisso com as obras, também, o professor tem um compromisso, de finalizar muitas obras ainda, criar outras obras, mas eu estou me concentrando muito nisso, porque o professor está muito empolgado, com essa parceria, com a editora, que nos respeita, nos trata bem, então, muito feliz com isso, então, eu quero convidar você a participar do grupo de estudos online, grupo de estudos online, você participa das 19h, às 21h, online, você recebe o link, e participa ao vivo do grupo de estudos, todo mundo fala, hoje nós vamos estudar sobre locação, locação, hoje é o tema, então, tem casos práticos, a gente fala de precificação, quanto cobrar na peça, na contestação, quais as teses, quais as dúvidas, então, hoje tem um curso fantástico, sobre locação, curso não, né, grupo de estudos, é online, então, você participa, é um grupo que toda semana você tem que participar, toda quarta-feira, à noite, das 19h às 21h, e também, em breve, vamos lançar nas sextas-feiras, na parte da manhã, tá, dependendo se a gente conseguir a agenda, tá bom, grupo de estudos, quem quiser, tiver interesse, à disposição, tá bom, vamos lá, voltando aqui, foca aqui, vamos lá, então, anote aí, tema, cabe em professor uso campeão extraordinário, em área inferior ao módulo rural, então, tema 985, a segunda sessão estabeleceu, né, que é possível, tem o RESP 1667843, e o RESP 1667842, tá bom, então, fundamento aí, e não podemos esquecer de anotar o RE, RE 422, 349, que é diante do recurso extraordinário, tá bom, vamos lá, mais uma situação que eu quero trazer para você, uma situação importante, hein, ação de uso campeão, professor Júlio, independe de prévio pedido, na, na via extrajudicial, gente, eu sou muito sincero, sou muito, sou do bem, procuro ser do bem, mas eu sou sincero, eu falo mesmo, o Brasil é um sistema, tropa de elite foi até o 2, com todo respeito, deveria ter ido até o 12, por quê? Nós reclamamos muito do poder, legislativo, muitas vezes executivo também, e nós esquecemos do judiciário, o judiciário tem gente, ainda que acredita, que a gente tem deusas lá, respeito os bons profissionais, tenho muitos amigos, amigas, juízes, embargadores, nossa, Ivani, Roberto Gentil, muita gente que eu tenho amizade, almoço, gosto, damos aula junto, temos projetos juntos de livros, inclusive, e outras editoras, muita coisa mesmo, tem muita gente boa, tem, mas tem uma turminha, que faz um estrago danado, tem uma turminha, tem corrupção, tem pouco caso, um juiz, que não vai no fórum, você vai me desculpar, tem algo errado, não é assessor que tem que julgar, nem assessora, tem algo errado, muitos juízes, juízas, não vão no fórum, deleguam as suas funções a outro, não lê a peça, julga errado, usa copia e cola, atendi um cliente ontem, um senhor, uma ação, que pediu a dissolução da sociedade, e liquidação da empresa, a juíza, na sentença, colocou a empresa errada, fiz um divórcio, há pouco tempo atrás, que saiu com um filho, seis, seis, não, quatro filhos, o casal nem filho tinha, há uns seis meses atrás, um juiz fez uma partida de bens, incluiu um imóvel que ninguém tinha, em outro estado, era copia e cola, então tem corrupção, tem coisa errada, tem juiz agora que virou coach na internet, e larga o fórum, e o CNJ pegou no pé de um monte de gente, pegou no pé de um monte de gente, tanto é que um monte de gente acabou deixando o cargo, mas não é por vontade própria não, eu brinco com os alunos, mas é verdade, já está até com olheira na internet, por que olheira? porque já está preocupado, porque a advocacia é o que? Um leão por dia, você tem que matar um leão por dia, desviar das antas, eu brinco com os alunos, mas é vanidade, então já é outro mundo, eu acho que se você se compromete a ser juiz, juíza, você tem que ter compromisso com a sociedade, em tudo que a gente faz, a gente tem que ter compromisso, então tem que fazer o que? Tem de tudo, respeitando os bons profissionais, que a maioria, o bem sempre vence, tem muita gente do boa, que merece nossos elogios, e por que eu estou falando desse sistema, que é imposto no Brasil, que nem joga para perder, tropa de elite mesmo, deveria ter uma série no Netflix, felizmente, o Superior Tribunal de Justiça, julgou o recurso, anote aí, recurso 18, 24, 133, 18, 24, 133, graças a Deus, que julgou esse recurso especial, porque no Rio de Janeiro, alguns juízes, criaram um centro de estudos e debates, chamado SEDES, com todo o respeito, então, vou criar aqui com o Rafael, vou criar aqui com a Nicole, vou criar aqui com a Ana, com as doutoras que estão aqui, vamos criar uma associação também, e nessa associação, a gente sai falando o que quer, pronuncia o enunciado, vamos falar que não precisa pagar isso, não precisa pagar aquilo, que a gente está isento de IPVA, vamos fazer isso, ou seja, desculpa, criar uma associação, um centro de estudos, estudos e debates, o nome que você quiser dar, e sair fazendo enunciado, e querer impor isso à sociedade brasileira, você vai desculpar, isso é um crime, é um ato criminoso, e foi isso que fizeram, criaram o centro de estudos e debates, os SEDES do Rio de Janeiro, e aí começou a chegar ações de uso do Capilano Rio de Janeiro, a juizada, não os bons, os decentes, não é aquelas pessoas que merecem elogio, mas esse outro grupo que nós estamos falando, o grupo do mal, o grupo que quer se livrar dos processos, pum, carteirada, antes de fazer o escapião judicial, você tem que fazer o escapião judicial, senão não vem a mexer o saco aqui, é isso, faz isso, e alegavam, que o enunciado 108, no centro de estudos e debates, os SEDES, dizia que, é pré-requisito, tem que estar no cartório, não conseguiu, isso é absurdo, se você pegar o código civil, pegar o provimento 65, está claro, muito claro, que você escolhe a via que você quer, judicial ou extrajudicial, para fazer o escapião, e até uma terceira que é omissa, o provimento é omisso, que é a via extrajudicial, e não fala da via administrativa, nós temos a via administrativa, que muitos confundem, o escapião administrativo, não é a mesma coisa que o escapião extrajudicial, é um grande erro, você confunde isso, tem até livros, títulos de livros, o escapião administrativa, não existe, o escapião administrativo é uma urbe, o que existe é o escapião extrajudicial, então até no título está errado, nós temos três procedimentos, o escapião judicial, extrajudicial e administrativo, o que eu quero trazer para você, gente, com muito carinho, não existe, isso é um absurdo, graças a Deus, a justiça foi justiça, fez o que tinha que ser feito, em fevereiro de 2020, a terceira turma definiu, que o ajuizamento da ação do escapião, não está condicionado, a negativa do pedido em cartório, mesmo após as alterações feitas, na lei de 6.015, que é a lei de seus públicos, inclusive também editora, nós vamos lançar em breve, a lei de seus públicos comentada, eu mandei já faz um tempo, em breve vai sair também, eu comentei a lei passo a passo, o senhor gosta muito de fazer esse estudo, gente estuda, eu estudo todo dia, eu estudo todo dia, duas horas por dia, agora que eu tenho filhos, tenho família, eu faço isso, a gente tem que estudar, é o que eu falo de compromisso, responsabilidade, estou falando para você, a responsabilidade de um juiz, que tem que julgar, não gosto que faz, vai fazer outra coisa, e a mesma coisa, quem é operador de direito? Eu tenho muita gente por trás de mim, que precisa assistir minhas aulas, então eu preciso sim ajudar você, eu preciso trazer conteúdo de qualidade, eu preciso trazer inovações, questões importantes, não posso ficar em cima do muro, então eu preciso estudar muito, preciso estudar muito para isso, com muito carinho então, nós tivemos, nessa situação, a sentença, com entendimento, com esse entendimento, o colegiado determinou, o retorno de um processo, que discutia, o sucapião de imóvel, ao juízo de origem, para o conseguimento da ação, a sentença, desfavorável à autora, a sentença, claro, dos próprios juízes, que criaram esse absurdo, citou o enunciado 108, no Centro de Estudos e Debates, segundo o qual, a ação do sucapião, é cabível somente, quando houver, óbvio-se, na justiça, na esfera extrajudicial, pré-requisito, e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, manteve gente, manteve, meu Deus do céu, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, manteve a decisão, e aí, o STJ, mais um elogio, o RESP 1824133, pum, bateu, a Defensoria Pública alegou, trabalho bem feito pela Defensoria Pública, alegou que o CPC, e o Provinimento 65, traz de forma muito bem esclarecida, que faculta o interessado, pedir o sucapião em cartório, porém sem prejuízo, de optar pela via judicial, gente, se for uma barreira a gente usar o Poder Judiciário, então, o que a gente tem que fazer? Acabar com o Poder Judiciário, não sei, terceiriza tudo, vai tudo para o cartório, até o litigioso, cria um jeito de fazer isso com segurança, porque o trabalho do Poder Judiciário é julgar, entregar soluções de conflito, se o Judiciário começar a criar possibilidades, argumentos, vou criar um monte de associação e falar o enunciado, e vou fundamentar com o enunciado, que não tem nada a ver, não tem respeito, não tem credibilidade em lugar nenhum, meu Deus do céu, que país é esse? Então, o relator está de parabéns, o relator do caso, o ministro Paulo de Tarso, Sanzarino, temos que tirar o chapéu, tem gente boa assim no Poder Judiciário, gente honesta, inclusive falecido, deu razão, a Defensoria Pública destacando que, fica minhas homenagens ao falante de ser ministro, destacando que o artigo 216-A, da Lei de Assis Públicos, é claro, como se verifica na abertura do CAPT, desse enunciado normativo, de fato, o procedimento extrajudicial de uso do capião, foi disciplinado, sem prejuízo da via jurisdicional, então, arrebentou, arrebentou, então, importante, é gente, é um sistema, por isso a gente tem que estudar, por isso, o que eu quero de você que está assistindo aqui, Operador de Direito? Eu quero que você estude, conheça mais o assunto, pouco ego, pouco ego, porque a advocacia tem muito ego, e mais o que? Conhecimento, é isso que eu quero, por isso eu amo escrever livro, por isso eu amo dar aula, porque, graças a Deus, a advocacia, os cargos que eu adquiri no decorrer da vida, poderia seguir esse caminho, ter uma vida mais tranquila, acabou o serviço, chega, vai descansar, mas, eu quero uma sociedade, eu quero deixar um legado melhor para os meus filhos, quero deixar um país melhor, por isso eu faço isso, então, me ajude, vamos brigar pelo que é certo, não podemos fazer um sistema nos engolir, nós temos que levar conhecimento, a advocacia, o nível da advocacia ainda é muito fraco, gente, muito ruim, então, temos que ajudar esses advogados, que deveriam ter mais apoio, de quem deveria dar, não dá, vamos lá, imóvel abandonado no sistema financeiro de habitação, não admite uso campeão, sempre foi assim, cuidado, tem mudanças aí também, anote aí, RESP 1874-632, RESP, recurso especial, 1874-632, a terceira turma definiu, que não é possível, de uso campeão vinculado ao sistema financeiro de habitação, mas, nós temos alguns julgados, da possibilidade de uso campeão, de imóvel de CDHU, tá, então, interessante, esse julgado, traz a possibilidade, continua na negativa, mas, traz a possibilidade de algumas situações, algumas exceções, que, hoje, já é uma jurisprudência forte, a ministra Nancy, julgado, RESP 1874-632, tá bom? Tá importante, vamos lá, outro caso também, isso também é importante, o loteamento, loteamento em Brasília, o professor atua no Brasil todo, como advogado, como professor, então, tem casos que eu tenho que falar com você, caso meu, nós tivemos um caso, loteamento em Planaltina, Distrito Federal, foi alvo de controvérsia, envolvendo uso campeão, em julgado do recurso repetitivo, o 1.025, a segunda sessão, firmou que é cabível, por uso campeão, aquisição de imóveis particulares, desprovidos de registro, no setor tradicional de Planaltina, também, anote aí o RESP, 1818-564, também importante, mais um RESP, que eu quero passar para você, uso de imóvel, para moradia e comércio, não impede o uso campeão, já tinha falado para você, mas eu quero que você anote, já tivemos mais um julgado recente, da terceira turma, é o RESP 1777-404, também merece atenção, mais uma também, não cabe intervenção de terceiros, na modalidade de oposição de uso campeão, também, não vai fazer esse erro, RESP 1726-292, também, nos interessa muito, muito importante, temos que analisar, sim, com cuidado, no Brasil, nós temos 36 espécies, de uso campeão, nós vamos estudar nos workshops, cada uma delas, e não acredite, ah, mas 5 espécies está bom, de uso campeão, pelo amor de Deus, se eu ouvi um negócio desse, a pessoa está te chamando o quê? Então, o médico tem várias ferramentas, que ele pode utilizar, vários medicamentos, não, só, 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 Neusaldina está bom, não tem lógica, então, tem 36 espécies, em breve teremos mais, teremos talvez aí, podemos chegar a 42 espécies, de uso campeão, em breve, logo mais, então, quero trazer e trabalhar com você, cada uma delas, tá? Então, isso é importante, várias perguntas foram feitas, professor Júlio, é possível os campeões de imóvel, Claro que é, salas, lojas, galpões, é possível sim, é uma pergunta feita, professor Júlio, é possível os campeões regularizar, o documento de um veículo? Já falei aqui, claro que é possível também, os campeões, o cartório é pré-requisito? Não, te passei até o RESP, não é pré-requisito e nunca será, quantas modalidades de uso campeão existem? mais de 36, e tem curso que vende, faz o que? Faz você aprender as 5 espécies, que você já aprendeu na graduação, e cobra caro de você, igual optar e quer quem quer, né gente? Aí não dá para fazer nada, né? Vamos lá, olha só, aqui também, é, os campeões especialistas, então já falei também sobre ela, a doutora perguntou aqui, já falei sobre ela, é possível, os campeões pessoal jurídico é possível, documentos já falamos, nossa, muito legal, né? Quero convidar a todos, hoje tem grupo de estudos, você que está assistindo aqui, não vai perder gente, é online, você assiste da tua casa, do escritório, do Brasil todo, hoje tem grupo de estudos, o professor Júlio tem um grupo de estudos, presencial, com 97 pessoas, e uma fila de espera de quase 67, nós criamos agora o grupo de estudos online, quem quer ficar bom mesmo, sabe, profissional, né? quem quer estudar, vamos quebrar a cabeça, vamos cobrar, gestão do escritório, a tese deu errado, casos práticos, vamos discutir ao vivo, libera a voz de todo mundo ao vivo, exclusivo, só tem acesso a esse grupo de estudos, quem faz parte, então, esse grupo de estudos é toda quarta-feira, na verdade, você participa, você faz a matrícula, e participa desse grupo de estudos, uma vez por semana, toda quarta-feira, às 19h, às 21h, e você recebe o link exclusivo, não fica disponível no YouTube, então, convido quem quiser participar do grupo de estudos, o tema hoje é locação, fala com a Maria, tá bom? Entra no site, portal ESO, lá acho que direciona, ou entra no meu site do escritório, www.portaleso.com.br, você acessa o WhatsApp do escritório, e pode se matricular direto com a Maria, grupo de estudos fantástico, o último foi muito legal, tá? Então, nós ainda temos vagas ainda, mas não sei até quando, normalmente a gente tem que encerrar, é uma quantidade absurda, do Brasil todo, mas é alto nível, tá? Segunda, dia 25 de nove, a Maria anotou para mim o recado, Advogados no Lance, nós temos um curso, Advogados no Lance, Leilões de Imóveis ao Vivo, o cupom está disponível no site, quem quiser participar desse curso, segunda-feira tem um curso, dia 25 de nove, Advogados no Lance, um curso de leilões, para você saber trabalhar com leilões, aí eu convido a você. Muito legal, gente, agradeço a todos, muito obrigado, nós temos a pós-jusos campeão, será lançado ano que vem, pós-jusos campeão, e tem a pós-jusos de imóveis, entra no site, www.portal.isos.com, entra no site da Editora Mizuno, tem várias obras minhas, muitas, muitas obras novas, nós vamos lançar no decorrer desse ano, e principalmente ano que vem, né, passa rápido, é muita coisa boa, o professor tinha, né, alguns livros, com outras editoras, entre elas a Salário, e eu estou trazendo para a Editora Mizuno, porque eu gosto muito do jeito que eles trabalham, é uma editora correta, honesta, caprichosa, tudo é bonito, papel é bom, capa é boa, atenção, então, por isso, eu falo que a gente precisa dar prioridade, a quem dá prioridade para nós, quem dá prioridade para o leitor, né, questão de energia, a Terra, é, nós estamos aqui, é uma passagem muito rápida, enquanto estamos aqui, nós temos que fazer o melhor, né, para deixar um legado, eu quero agradecer a todos, tá, que assistiram, o Ivan Delfino, querido Ivan, é, o Ivan Delfino também, vou pedir para o pessoal entrar em contato, tem alguns workshops que eu queria que o Ivan Delfino gravasse, a Ellen, a Dalila, é, o Primon, é, então, nós temos aqui várias pessoas importantes, né, que estão assistindo, quem está assistindo a essa aula também, é, é o Reginaldo, que é oficial de cartório, o Luiz, que também, é, é registrador, nós temos, é, deputado também, ao deputado federal, Alicir, que está assistindo, temos muitas pessoas, oficiais de cartório, presidente da UB também, nacional, presidente da UB nacional, está assistindo, eu agradeço, um grande abraço, que legal, estamos muito felizes, gente, muito feliz mesmo, um abraço para todos, para todos, para cada um de vocês, eu agradeço, tenho certeza que essa aula vai fazer a diferença na tua vida, essa é a intenção, tá bom? Quero muito que você conheça todas as obras, não só as minhas, mas outras obras na editora Mizuno também, essas obras, sempre feitas com carinho, com amor e dedicação, tá bom? Então, estuda que a vida muda. Tchau gente, um abraço.